Bom dia a todos os deputados, estou declarando aberta a sessão e suspendendo por 15 minutos até a chegada do nosso presidente Rodrigo Amorim. Bom dia, bom dia deputado Mink, deputado Aélica, deputado doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, deputado Fred, estão reabertos os trabalhos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deputado Luiz Paulo, deputado doutor Serginho. Matéria tributária, a gente não teria atribuição para estar legislando? Deputado Luiz Paulo. Doutor Serginho, evidente que sim. A questão não é ser matéria tributária. Você tem que cumprir a DCT, artigo 113, e cumprir o artigo 14 da LRF, que é um impacto nas receitas. Seja um projeto que venha do executivo, seja um projeto que nasça no legislativo. Não é na competência. Porque não precisaria rigor nem ser autorizativo. Desde que tivesse os impactos. É inconstitucional porque não cumpriu a previsão dos impactos. Não cumpriu a Constituição Federal nem a LRF. Deputado Luiz Paulo, se me permite, aqui na hipótese, até o presidente. Eu acho que é um estímulo para um segmento que não existe no Estado hoje. Você não tem caminhões utilizando o GNV. Então, não sei se seria impacto, se não há arrecadação em torno disso. Olha só. Benefício de nada, de um segmento que não tem absolutamente nada, aumenta a arrecadação, na verdade. Você me perdoe, deputado doutor Serginho. Porque eu volto a insistir no tema benefício fiscal. A cascata que o Poder Executivo, historicamente, não é agora, sempre levantou, é que quando ele dá o benefício fiscal, a empresa não está instalada. Então, por via de consequência, não há perda nenhuma. Este é o princípio basilar da guerra fiscal. Princípio basilar da guerra fiscal. Que a emenda constitucional da reforma tributária, claramente, prevê o processo de extinção. Porque vai acabar o ICMS totalmente em 2032, porque ele vai se fundir com o ISS. Então, essa premissa, também no meu entendimento, não é factível. Sem essas, esses cumprimentos da DCT e da LRF. Porque, senão, qualquer um pode propor qualquer incentivo fiscal. Até como condição da gente estar fomentando que os deputados busquem seguir o rigor daquilo que a CCJ tem colocado, eu vou votar pela rejeição do recurso. Eu, se me permitem, brevemente, eu concordo com o deputado doutor Serginho, que, de fato, é um estímulo importante. Essa casa mesmo já adotou medidas outrora, anos atrás, décadas atrás, por ocasião do início das atividades com o GNV, outras formas de incentivo, juntando a questão do incentivo ambiental, né? Da questão da preservação ambiental com o incentivo tributário. Eu acho que é absolutamente nobre a pauta. Agora, de fato, a gente tem que prezar aqui pela tecnicidade. Há deputados nessa casa que montam uma fábrica de incentivos, sabe-se lá para atender quais interesses, ainda que sejam meramente eleitorais, mas eu ousaria dizer, não estou me referindo ao deputado Rosenberg Reis, propriamente dito, mas ousaria dizer que beira a irresponsabilidade, porque, às vezes, pegam uma pauta que é nobre, que é legítima e fazem de uma forma tão atabalhoada, tão desleixada, sem nenhuma técnica, sem apresentar o estudo, sem fazer da forma correta, usando a boa redação, e aí banaliza um instituto importante. E aqui a gente não está avaliando o mérito, pode até ser legítimo, mas, assim, eu também encaminho aqui pelo indiferimento do recurso. Deputado Luz Paulo. Presidente, doutor Sérgio, agora tem uma outra questão que é insuperável. Nós podemos somente dar benefício fiscal se tiver convênio com o FAES. Não tem convênio com o FAES. Como é que eu vou gerar benefício fiscal? A questão do meio ambiente, se voltarmos à reforma tributária, pela reforma tributária, aquilo que afeta a saúde e o meio ambiente, está dentro do campo do imposto seletivo. E o imposto seletivo, infelizmente, quis o legislador constitucional que fosse competência da União. Então, isso está na área do benefício fiscal. Se está na área do benefício fiscal, não tem convênio com o FAES, é inconstitucional. O convênio com o FAES era exatamente para minorar a guerra fiscal. Independente do mérito, eu gosto do mérito, mas não é questão de mérito, é que a gente está analisando em forma. Presidente. Deputado Mink. Não, na mesma linha do deputado Luz Paulo e na sua também, e também depois assumida também pelo doutor Serginho, eu vou além. Para a gente não ficar, sempre a gente adotar um protocolo na CCJ, presidente, seguinte, projetos dessa natureza de incentivo, que não tem impacto, que não tenha convênio, a gente nem analisa o recurso. A gente considera que não cabe o recurso, porque as premissas da CCJ é que tem que ter o impacto, tem que ter o convênio com o FAES. Não havendo isso, é inconstitucional, o recurso não será analisado, porque já cai num protocolo CCJ. Iguais os projetos de reconhecimento de utilidade pública. Exatamente. Tem todo um requisito material ali para constar nos autos. Porque a gente vai ficar um tempão analisando dezenas de recursos, de questões que a gente pode estabelecer um parâmetro. Agora, lembrando que, só por amor ao debate aqui, algo positivo, naquela reunião do colégio de presidentes da ICCJ, trouxeram uma jurisprudência recente do STF, dando a competência dos legislativos estaduais para legislar sobre tributo. Então, o legislador estadual, o deputado estadual, como bem disse o deputado Luiz Paulo... Reconheceu logo isso. É competente e pode... Que nem precisava ser autorizativo. Pode ser impositivo. Desde que... Delimitando a alíquota, a isenção, seja lá o que for. Tendo confagem... A própria CCJ, já há alguns anos, que tem, entre aspas, essa jurisprudência. Que sob tributo, a competência, tanto é do legislativo, quanto do... Mas fazemos, então, agora... Presidente, fazemos, então, essa jurisprudência. Perfeito. Perfeito. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que indeferem o recurso, permaneçam como estão, indeferido o recurso, cumprimentar o deputado Vinícius Cossolino, deputado Flávio Serafini. Passo ao item B das questões de ordem. Requerimento sem número do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, solicitando anexação do projeto de lei número 1285 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual das mães e pais atípicos, ao projeto de lei 658 de 2023, de autoria dos deputados Luiz Cláudio Ribeiro e Fred Pacheco, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo a semana estadual da maternidade e paternidade atípica. Então, são dois projetos de lei, um só do deputado Fred. Os mesmos autores. Exato. Vou explicar. Olha só. Vou explicar. O projeto do deputado Luiz Cláudio é anterior ao do deputado Fred Pacheco. O deputado Luiz Cláudio é o 658. O do Fred é o 1.285. Ambos de 2023. A saída técnica, a parceria dos dois em frente. A parceria. A parceria. Foi exatamente o presidente. Ele é o autor. Passar a palavra para o deputado Fred, que é mais habilitado aqui para... Não foi exatamente isso. Na verdade, o projeto do deputado Luiz Cláudio, inicialmente, falava só sobre a semana da maternidade atípica. Então, nós fizemos um projeto de lei apenas para incluir a paternidade. E ele foi posterior. E depois conversamos com o deputado para que não houvesse uma anexação. A ideia era compor, de fato, essa parceria para abordar a maternidade e a paternidade. Por isso, faz sentido que agora ele seja anexado, uma vez que ele republicou a emenda, fazendo esta alteração, acatando a sugestão que fizemos. Então, o requerimento está certo. Está certo. Então, nesse sentido... Não, até porque o projeto do deputado Luiz Cláudio, em parceria com o Fred Pacheco, está claramente escrito aqui, maternidade e maternidade. Senhor presidente, eu não concordo que o requerimento tenha razão. Desculpa. Deputado Couto Lino. Porque o projeto do deputado Fred Pacheco já recebeu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de todas as outras comissões. Mas as prejudicabilidades e as anexações podem regimentalmente serem aduzidas a qualquer momento antes da votação. Isso, eu entendo isso como um processo... Mas aí não seria no plenário? É assim, eu entendi, deputado Vinícius, como um erro processual mesmo. Porque, na verdade, não deveria ter passado. E aí eu estou dizendo assim, eu seria, como autor, beneficiado até. Porque como o meu projeto passou em todas as comissões, eu poderia dizer, não, mantenha o meu projeto então. Porque ele, inclusive, é mais completo. Porque está maternidade e paternidade. O que eu fiz? Conversei com o deputado Luiz Cláudio e falei, para mim, sem problema nenhum. Então, eu aceito o recurso... Fazer com a autoria. E faço a com a autoria. Já está feito. Já está feito a com a autoria. Então, para que nós pudéssemos corrigir e entrar no melhor ambiente possível, eu aceito o recurso aplicando a anexação do meu projeto, que tinha lá mães e pais atípicos. E ele alterou a emenda, colocando paternidade e maternidade, e assim fica mais completo. E estou eu e ele na autoria. Para mim, ficou perfeito e resolvido. Então, acho que aí, nesse sentido, a gente usa o melhor remédio processual aqui na CCJ. O melhor remédio processual é sempre harmonia e o diálogo. É isso, exatamente. Foi esse o meu intuito. Então, resolvido. Só para deixar claro aqui o dispositivo que a gente está usando. Artigo 88, parágrafo 3º. Os projetos que visem matéria análoga ou conexa a outros já em tramitação serão extrapensados por ocasião da distribuição de ofício ou por determinação do presidente mediante requerimento de comissão ou do deputado. Na verdade, é requerimento do próprio deputado, com anuência do autor. Então, está legítimo e amparado no regimento. Então, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, cumprimentando o deputado Guilherme de Laroly. Em votação, os senhores que aprovam o deferimento do recurso permaneçam como estão, deferido. O projeto foi anexado. A sobremesa não entrou na pauta como item C da questão de ordem, porque a pauta já havia sido fechada. Mas o deputado Luiz Paulo dialogou comigo ainda na semana passada. e depois também agora na segunda-feira, na terça-feira também. Algo importante que a gente tinha começado a discussão levantada pelo próprio deputado Luiz Paulo na última sessão, no fim do expediente nosso aqui, que é a questão da solidariedade aqui. É o projeto da solidariedade referente às doações, possibilidade de doação, aportes financeiras para, no caso especial, o Rio Grande do Sul, mas que por óbvio vai acabar fazendo regra para outros episódios. Então, o deputado Luiz Paulo, eu vou ler aqui de forma breve, é cumprimentando-o cordialmente, solicito a vossa excelência que a CCJ, em conformidade com o princípio constitucional da solidariedade federativa, providencie minuta de projeto de lei que autorize os poderes executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, a realizarem doações para o Estado do Rio Grande do Sul, que enfrentam uma tragédia ambiental de grande magnitude. Para a doação, sugerimos a utilização pelo Poder Executivo dos recursos vinculados da disponibilidade do Caixa do Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, pelo Poder Legislativo dos recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa, pelo Poder Judiciário dos recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, os recursos do Fundo Especial do Ministério Público, pela Defensoria do Fundo Especial da Defensoria e pelo Tribunal de Contas do Fundo Especial de Modernização do Controle Externo. Em anexo 01, o deputado Luiz Paulo encaminhou uma ementa, uma minuta de um projeto de lei. Cumpre e informar, conforme documento, que o Estado do Mato Grosso assim procedeu, e aí o deputado Luiz Paulo junta também, nessa questão de ordem ACCJ, o procedimento do Estado de Mato Grosso, que foi pioneiro nesse procedimento, nesse ato. Então, a proposta também poderia se estender aos 40% das emendas individuais impositivas destinadas às demais funções de autoria dos senhores parlamentares. Ou seja, uma discussão pertinente, conforme o deputado, eu já vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, mas como ele aduziu aqui na última semana, é a possibilidade de aporte de recurso financeiro desses entes federativos dos poderes, também das emendas individuais, mas com o óbice que, no nosso caso aqui, de todos os poderes estaduais, poderia haver algum impeditivo pelo fato de ser outro Estado da federação. O deputado Luiz Paulo usa o princípio da solidariedade estampada na Constituição Federal, que considero um bom argumento, e é fundamental essa discussão aqui para que a gente possa normatizar, haja vista que qualquer alteração de orçamento aprovado previamente por lei, ele só pode ser alterado também por uma lei. Então, é pertinente, o deputado Luiz Paulo, antes de protocolar qualquer iniciativa, trouxe a discussão aqui, e inclusive está levando a minuta que ele apresenta, que é para que seja um projeto de lei da lavra da própria CCJ, iniciativa da própria CCJ, não necessariamente do mandato dele. Então, parabenizar o deputado Luiz Paulo também pela não vaidade no assunto, de fato, um assunto urgente. Nesse sentido, vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, depois colocar em discussão, para que a gente possa, se for o caso, aprovar a minuta e ingressar junto à mesa diretora o projeto de autoria da comissão. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Mourinho. Veja só, nosso deputado Verde, Carlos Mink, vai concordar comigo. As mudanças climáticas são uma realidade. A tragédia do Rio Grande do Sul é como fosse uma cheia centenária, tempo de recorrência centenário, porque a última foi em 1941, na mesma magnitude. E esses fenômenos vão tender a se repetir, não só no Rio Grande do Sul, como em outras unidades federativas. E cada evento desse é uma tragédia de dimensões de gastos sem precedentes. Nós temos o hábito de sempre socorrer, quer seja o Legislativo, quer seja o Executivo, as tragédias nos municípios do nosso Estado. E quando se trata de outra unidade federativa, o que se faz, em geral, é o Poder Executivo colocar à disposição, muitas vezes, perícia, que é corpo de bombeiro, sistema de defesa civil, etc. Mas não há a prática de transferência de recursos pecuniários. Ora, diante desse fato, eu fiquei aqui imaginando como é que a gente podia, da legalidade, a hipótese dos poderes, sem exceção, transferirem recursos para outra unidade federativa. Aí fui buscar apoio naquilo que eu chamo solidariedade federativa, que é um preceito constitucional. Por acaso, na sexta-feira, eu fiz parte de uma mesa de debate. Aliás, até o nosso doutor Honório Carlos estava assistindo. O Amorim fez parte do primeiro dia, da mesa do primeiro dia, eu fiz parte do segundo. E tinha lá um juiz muito equilibrado, que era assessor lá do Supremo Tribunal Federal. E eu levantei essa hipótese da solidariedade federativa com ele, e ele foi taxativo dizer que esse princípio era real. E, concomitantemente, antes disso, aconteceu uma transferência do Mato Grosso, por lei, para o Rio Grande do Sul, de 50 milhões de reais. Então, eu acho que o princípio da solidariedade federativa está mais do que plasmado. A segunda questão, qual o instrumento? No meu entendimento, o deputado Rodrigo Amorim foi correto na sua afirmação, teria que ser por lei. E eu teria que citar a lei orçamentária, em princípio, o artigo do remanejamento. O meu argumento foi trazido depois do magistério de vossa excelência. Sim, mas está correto o seu argumento, no meu entendimento. Através do Instituto do Remanejamento, que eu cito. Deveríamos estipular o até tanto? Eu acho que usurpamos a nossa competência. Cada poder sabe dos seus limites orçamentários. A autorização fica genérica, e cada poder decide o que pode transferir. E transferir de onde? Cada poder transfere do seu fundo. Todos os poderes, com exceção do Executivo, têm um fundo próprio. Tem o TCE, tem o MP, tem a Defensoria, tem o Judiciário. Quer fazer doação, faz do seu fundo. Pela situação do Estado, eu resolvi citar o Estado. E da onde sairia esse dinheiro do Estado? Da disponibilidade de caixa, do FECAM, de exercícios anteriores, que não foram gastos. Ele verifica, porque a tragédia na ambiental, o que que se... Ele pode disponibilizar, que não está compromissado, porque hoje, a disponibilidade de caixa total do Estado, deputado doutor Sérgio, é 18 bilhões de reais. Mas todos vinculados aos mais diversos fundos, FECAM, FIZED, etc. Aplicados, rendendo juros. Tudo mais não rende qualidade de serviço para ninguém, é para depositado. Então, esses são os princípios que norteiam a proposta. E achei que a CCJ seria um ambiente absolutamente adequado. Por quê? Primeiro, se a CCJ assina um projeto, ao mesmo tempo está votando pela constitucionalidade do mesmo. Segundo, porque é um tema absolutamente relevante, e vão continuar a pulular projetos dos mais diversos parlamentares. Eu, por exemplo, não apresentei nenhum, porque eu quero que a tese seja discutida. Deputado Vinícius Cosolino, ontem mesmo, eu assinei a urgência de um dos seus, tramitou em plenário, pedido de urgência. E ainda aproveitei o ensejo, para ali colocar também, deputado Carlos Mink, o deputado aqui, se assim o deputado desejar, ele também possa transferir os 40% da emenda impositiva, ou até 40% da emenda impositiva, que ele tem liberdade. Por que só 40%? Porque nas emendas impositivas, obrigatoriamente, 30% é para a saúde, 30% é para a educação. Por via de consequência, sobra 40%. Então, esses são os princípios. Se a CCJ acordar, vamos em frente. Se não, cada um vai continuar agindo por si e vai protocolar cada um os seus próprios projetos. Presidente, eu queria saudar, Luiz Paulo, a sua iniciativa muito fundamentada, inclusive em esses princípios da solidariedade. Eu só teria uma sugestão de modificação, Luiz Paulo, uma sugestão de modificação, presidente Amorim, que seria em relação à questão dos fundos. Tem razão, Vossa Excelência, quando põe na questão climática e na questão ambiental. Mas na disponibilidade dos de caixa, dinheiro que está lá parado sem fazer... Eu entendi. Claro que eu entendi e concordo. Entendi e concordo. Mas eu ia fazer uma proposta de acréscimo. Por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, embora a origem seja, obviamente, climática e ambiental, gerou uma situação que é um caos que aumentou a pobreza, aumentou a exclusão, aumentou a desorganização econômica. Então, nós temos um fundo até mais forte, o fundo de combate à pobreza, mais poupudo. Também utilizar o mesmo princípio, o mesmo princípio do FECAM, usar para o que tiver disponível. Se Vossa Excelência aceitar isso... Sem dúvida, não. É só botar FECAM e FECP na disponibilidade de caixa. Isso. Era só esse acréscimo e saudando e dizendo que, desde já, concordo plenamente. Perfeito. Ainda em discussão, algum deputado quer discutir a matéria? Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafim. Bom, presidente, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado dos Paulo. Acho que a gente está vendo que o Rio Grande do Sul está vivenciando um processo muito duro. As imagens são impressionantes. A gente já teve até desastres com o maior número de mortes no Brasil. Mas a proporção dos atingidos realmente chama muita atenção. É algo que tem que ter uma comoção nacional. Felizmente, o governo federal tem estado presente, tem atuado. Isso é muito importante. Mas não sei se é suficiente diante do tamanho da calamidade. A única dúvida que eu tenho, deputado Carlos Mim, que até achei que fosse falar sobre isso, é que o FECAM, o FECAM, não tenho certeza dessa regulamentação, mas o FECAM, como eu já sugeri algumas mudanças, ele tem uma regulamentação de uso que é amarrada constitucionalmente. Inclusive, recentemente, eu aprovei uma lei complementar, tentando mexer com algumas coisas. A interpretação que o governo fez foi de que a lei complementar se submete ao que está dentro da Constituição. Então, pode ser para a destinação de que a gente coloca na lei, mas tem que seguir os trâmites definidos constitucionalmente. Não sei se isso chega a se chocar com essa proposta do deputado Luiz Paulo, que objetivamente é que, na Constituição do Estado, prevê que o que vai ser gastado pelo FECAM tem que ser aprovado pelo Conselho. Então, talvez, nesse caso, não seja seu impedimento, mas acho que seria um procedimento que, eu não sei se, por uma lei ordinária, a gente teria condições de superar. Então, levanto isso para pensar até se a gente não teria, de repente, pensar outra fonte de financiamento para agilizar esse processo, ou se deixa mesmo no FECAM. Então, mais uma questão aí, uma dúvida, para ajudar a essa reflexão coletiva que o deputado Luiz Paulo nos provoca, para a gente fazer com que seja o mais célebre possível. Posso rebater, deputado? Lógico, deputado Luiz Paulo. Deputado Flávio Serafini, a emenda constitucional da reforma tributária, ela revigorou aquela emenda constitucional anterior, que se extinguiu em 31 de dezembro de 2023, que permitia o remanejamento dos fundos em até 30%, quer seja a União, os estados e municípios. Então, como é que o Estado procede? Ele pega as receitas dos royalties de participação especial, pega as receitas dos royalties de participação especial, aplica o percentual destinado ao FECAM e ao FISED, aplica 30%, vai para o caixa do tesouro e o restante, o X menos 30% de X, do FECAM vai para o FECAM e os 30% de Y, do FISED, vai para o FISED. Então, já na preliminar dessas duas fontes, o Estado já tira 30% e disponibiliza para quem quiser. Ele não tira os 30% do Rio Previdência, até porque se tirar, depois tem que voltar com o recurso do tesouro. Bom, mas inicia-se a realização do orçamento, o Estado, tendo em vista que o orçamento é receita prevista e despesa fixada, ele contingencia as receitas, inclusive de ROE e TPE, porque é previsão também. Mantém-se contingenciamento durante longo tempo. Chega do meio do ano para frente, ele libera parte desse contingenciamento. O órgão executor, com toda a burocracia licitatória e mais amorosidade da máquina e a incompetência do gestor, não consegue. E aí? Vai para a disponibilidade de caixa. Aí a disponibilidade de caixa engorda e chegou a esse valor estratosférico de 18 bilhões de reais. Evidentemente, quando o Estado entra em colapso financeiro, como já entrou, a disponibilidade de caixa vai embora, porque vai pagar a folha da disponibilidade de caixa. Se não pagar o serviço da dívida, felizmente teve a liminar do ministro Toffoli, a União faz o sequestro das receitas das contas, não pergunta o recurso de onde é. E a calamidade é um fato absolutamente excepcional. Por isso eu fiz questão de sugerir que fosse lá da disponibilidade de caixa. E ao talante do executivo, nós não estamos botando valor nenhum. Ele é que sabe o que ele pode expor. Cada poder sabe de si. Não somos nós, deputados, não dizemos ao poder executivo que só tem que doar x, y, z. Então, é a tese, é essa. Não, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, então eu vou, já está disponível aí para todos os deputados no grupo de assessores. Com a emenda que aqui eu propus que o Luiz Paulo acordou. Exato, exato. Fundo de pobreza. Fundo de pobreza. Embora a gente tenha aqui, mas eu acho que a gente consegue superar também com o mesmo, com o mesmo, com o mesmo argumento aqui que o deputado Luiz Paulo trouxe, se não me engano, no artigo terceiro da lei de implementação do FECP, também faz menção ao PEDES e aprovação prévia no conselho e tal, algo similar ao do FECAM, mas que com a argumentação do Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo, a gente consegue aplicar ao FECP também. Então, vou colocar em votação para que a gente possa protocolar junto à mesa diretora a minuta apresentada do deputado Mink, com a alteração do deputado Mink. E que a sua assessoria melhorasse a relação, aperfeiçoasse, para ficar uma relação escorreita. Então, todos de acordo, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, parabenizar o deputado Luiz Paulo pelo estudo e pela iniciativa. Vou passar, então, ao item 1 da pauta, já agora a discussão dos projetos, projetos de autoria do deputado Guilherme, de relatoria do deputado Guilherme de Larolle. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei 10A de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, que cria as delegacias especializadas em acidentes do trabalho no estado do Rio de Rio de Janeiro, para aparecer o deputado Guilherme de Larolle. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Parecia favorável com subemenda à emenda 04, favorável com a subemenda à emenda 06, contrário às demais emendas, concluído por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se as que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 778, de 2019, de autoria do deputado Marcos Miller, que torna obrigatória a impressão ou bordagem do prazo de validade nos coletes à prova de balas adquiridos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 6 e 10, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 3 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1, 2, 3, 4, de 2023, de autoria do deputado Alain Lopes, que altera a lei 3.852, de 14 de junho de 2002, que dispõe sobre a publicidade oficial do estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer é favorável com subemenda aglutinativa das emendas 1 e 2, favorável às emendas 3 e 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta. Projeto de lei 19.19, de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara o município de Silva Jardim a capital da seringueira do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Luiz Paulo, em discussão. É o... 4. 4. Não vai dizer que a vossa excelência era seringueira também, né? Não, não, eu achei... Eu achei esse projeto bastante oportuno. Outro dia eu vim aqui para a Lerje de metrô e sugerente sentou um cidadão do meu lado. Peguei o metrô lá em São Conrado. Eu tinha ido lá um médico. Era cedo, 9 horas da manhã. E se identificou, perguntou se eu era o deputado Luiz Paulo e começou a conversar comigo. E lá pelas tantas, ele disse que o pai dele tinha uma grande fazenda em Silva Jardim e produzia látex. E eu falei, pô, eu desconheço que Silva Jardim tem a cultura da seringueira. Ele não tem. A gente vende, inclusive, para Michelin, não sei o que. Aí desandou a falar sobre... E eu não conhecia essa vocação do Estado. Então, quando o senhor cantou aqui o projeto, eu me lembrei da história. Porque poucos sabem, talvez o doutor Serginho, que está lá perto, que Silva Jardim tem essa produção quantitativa de látex. Eu achei um fato muito interessante, porque é um produto profundamente necessário que está agregando valor e movimentando já a nossa economia. Um outro dia, eu estava em uma reunião de Firjan. Viu, deputado doutor Serginho? Fui informado pela secretaria de... Vice... não. Subsecretário de Agricultura, que é o Norte Fluminense, a região lá de Campos, principalmente, está preparada para ser uma grande produtora de soja e milho. É bem fato que eu desconhecia. Então, eu estou só trazendo porque são questões marcantes. E é pertinente, porque pode achar que o município da Seringueira é pertinente o projeto do deputado Andrézinho Ciciliano. Presidente, rapidamente, só para complementar o Luiz Paulo. Luiz Paulo, quando a gente estava na secretaria, a gente fez um estudo, porque fomos informados que a Seringueira, além das vantagens que a V. Exª apontou, apontou, melhor dizendo, capta muito mais carbono do que outras árvores. Mas, tipo assim, três, quatro vezes mais. E tem essa vantagem. Então, nós encomendamos um estudo para ver, pelo solo, que municípios que teriam essa vocação. E vários municípios, tem inclusive municípios do Noroeste Fluminense. E nós abrimos até um crédito do FECAM para experimentos disso. Depois isso tudo foi interrompido. Mas, então, isso poderia ser realmente uma solução, não só econômica, como também com impacto ambiental. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Parabenizando aqui o deputado Andrézinho Ciciliano. Os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovados. O item 5 é o projeto de lei 2756 de 23, de autoria do deputado professor Josemar, que altera a lei 6.914, de 6 de fevereiro de 2014, para dispor sobre a reserva de vagas nos cursos de pós-graduação. Na verdade, é uma lei de cotas, pareceria de minha autoria. Eu já me declarei, já me coloquei em inúmeras discussões aqui no Parlamento, contrário, não à lei de cotas como um todo, mas aos critérios utilizados, dentre os quais esse que o deputado professor Josemar estabelece no projeto de lei dele. Porém, analisando apenas sobre o viés da legalidade, da constitucionalidade, de fato, é um projeto que já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Os legislativos estaduais do Brasil inteiro têm as suas leis. Me parece que o Rio de Janeiro foi pioneiro e está superada a matéria. Mas, deixo aqui o meu registro, que, apesar de ter sido parecerista, fiz por um apelo do deputado professor Josemar de pedido de inclusão, mas sou... O senso pode emendar no plenário os critérios. Vou emendar em plenário os critérios e tudo. É uma discussão que eu considero pertinente. A gente já participou de um debate áspero na própria UERJ sobre o tema. Mas, de fato, não me parece restar dúvida que o projeto tem um aspecto de legalidade, embora eu tenha total discordância do mérito. Mas, nesse sentido, cumprindo aqui o rigor de ser legalista no âmbito da CCJ, eu pareci ele pela legalidade, em discussão. Presidente. Para discutir quem... Rapidamente. O deputado Fred. Rapidamente. Apenas para propor na sua relatoria, o artigo 1º fala ainda de maneira incorreta a palavra deficientes. Graduados negros, deficientes e pessoas de baixa renda. Então, aqui eu proponho uma pequena emenda para alterar para a pessoa com deficiência. Então, deixamos os trabalhos à ordem aqui para retificar o parecer pela legalidade com emenda para fazer essa alteração sugerida pelo deputado Fred. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E depois, por ocasião das emendas, serei autor de algumas emendas, aí passo a relatoria, o deputado que se sentir mais à vontade para relatar a matéria, e se quiser se colocar à disposição, pode fazer, que aí a gente afirma o compromisso de quem queira... não sei se o deputado Luiz Paulo deve ser autor de emendas também, não é? Aonde? Não, nesse projeto, quando ele for a plenário. Pode ser o relator, sem problema. Então, já fica aqui delineado que o deputado Luiz Paulo assumirá a relatoria por ocasião das emendas. E tem seis da pauta. Projetos de relatoria, deputado doutor Serginho, é o projeto de lei 2399 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio cultural de natureza material do Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Arte de Menções, Cenarte de Menções, localizado no município de São Gonçalo. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Pela condicionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Sete da pauta. Vai ter que dar uma coautoria ao professor José Mar, e ao Douglas Ruas. Projeto de lei 2429 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio cultural, turístico e paisagístico de natureza material do Estado do Rio de Janeiro, o relógio do sol vertical de duas faces, localizado no município de São Gonçalo. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Pela condicionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 8 da pauta. Projeto de lei 890 de 23, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que cria o programa Empresa Amiga da Comunidade Terapêutica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra para aparecer, deputado Fred Pacheco, mas, mandando aqui um abraço, um cumprimento, tenho certeza que, de todos os membros da CCJ, para o deputado Ottoni de Paula Pai, estamos todos aqui na expectativa do breve retorno dele. Está fazendo falta. Está fazendo falta. Estamos perecendo. Estamos perecendo. A sua alegria. Estamos perecendo. Deputado Fred. Presidente, também saúdo aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula Pai, que tem essa disposição, essa alegria de sempre enfrentando um desafio tão complexo, e, ao mesmo tempo, quando temos a oportunidade de conversar com ele, tem uma fé viva e que, de fato, vai passar por esse momento e, daqui a pouco, estará conosco aqui. Nosso pai, o Ottoni. É, nosso pai, o Ottoni. Então, saúdo esta iniciativa do Projeto de Lei e, meu parecer, é pela constitucionalidade com emenda, mas eu queria também aproveitar e dizer que fico feliz porque sou um defensor desta causa, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que, falando de maneira muito clara, as comunidades sérias, aquelas que fazem, de fato, um trabalho em defesa da vida, em combate às drogas, em retirar as pessoas, muitos jovens, e devolvendo esses jovens para suas famílias, recuperados, tendo todo o apoio psicológico, de profissionais que constantemente fazem um trabalho de excelência e também é sabido que, em muitos momentos, a conexão que estes jovens têm, e porque muitas comunidades terapêuticas têm uma ligação também com o sagrado, com a religião, e não importa qual, e é sabido de maneira científica que este contato também ajuda, dá suporte. Então, nesse sentido, saúdo esta iniciativa por entender que comunidades terapêuticas sérias devem ter este estímulo, devem receber esta ajuda, porque são, juntamente com as CAPES e CAPES-AD, são um braço forte, podem ser um braço forte do Estado para fazer com que a sociedade seja cada vez melhor, seja cada vez uma força contra este absurdo que é, de fato, a droga que tem cada vez mais eliminado jovens e destruído famílias. Por isso, saúdo mais uma vez a iniciativa do deputado Ottoni e, meu parecer, é pela constitucionalidade com a emenda. Para discutir, deputado Mink. Deputado Fred, eu não estou aqui com a sua emenda, a sua emenda suprime o parágrafo único do incentivo fiscal. Exatamente. É exatamente isso. Suprimido exatamente isso. Então, isso daí está contemplado. Claro que, V. Exª sabe que nós debatemos esse tema há muitos anos e eu também reconheço que várias dessas comunidades terapêuticas são realmente sérias, não todas. Eu, naturalmente, pretendo, no plenário fazer alguma emenda dizendo que tem que cumprir o que dispõe a lei sobre o funcionamento, o tipo de profissionais, mas é claro que é constitucional, o único ponto inconstitucional é o que V. Exª suprimiu, que é o parágrafo único que falava de incentivo fiscal até 6% e V. Exª corrigiu a parte da inconstitucionalidade e, portanto, vou acompanhar o seu voto. Perfeito. Presidente. Deputado Flávio Serafini. Só para concordar também com o deputado Carlos Mink, acho que ponto mais flagrantemente inconstitucional, até pelo que a gente acabou de debater aqui na CCJ até o parágrafo único do artigo 3º, e, de resto, é um debate de modelo de assistência que a gente faz aqui nessa casa já há muitos anos e vamos poder fazer em plenário. Então, só também dizer que tem uma diferença com esse modelo de atenção à saúde mental, mas não é isso que define a constitucionalidade ou não do projeto se a gente faz esse debate em plenário. Além do mais, a proposta aqui é única e exclusivamente a comunidade receber doação de gêneros alimentícios e aquele que doar receber o selo. Não está entrando nos méritos de funcionamento absolutamente nada. E com a supressão do parágrafo único está atendido todos os requisitos de constitucionalidade. Exatamente. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 9 da pauta, relatoria do deputado Luiz Paulo, projeto de lei 2725 de 23, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a lei 8.694 de 23 de dezembro de 2019 e dá outras providências para aparecer. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, deputado Renato Miranda pretende alterar a lei 8.694 de 19, incluindo na redação, no aplicativo SOS Mulher Protegida, além da violência psicológica, a moral e patrimonial, o que, evidentemente, coloca-se como totalmente constitucional. Porque não é somente, a gente participou diretamente da CPI do crime cibernético, a violência não é só psicológica. Ela é moral, é patrimonial e também é, muitas vezes, política. Se, por exemplo, essa mulher é uma militante política, se exerce mandato. Então, são diversas formas de proteção que tem que ter. Então, estou votando pela legalidade da proposta de alteração para ampliar o que não impede que, em plenário, se coloque e se amplie mais ainda o que a proposta original. É o voto. Legalidade. Dado o voto, coloco o projeto em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o item 10 da pauta, projeto de lei 21.94 de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo. Dispõe sobre a exclusão de dados referentes a veículos roubados do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Deputado Guilherme Della Role, para aparecer. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, é só para... Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não sei se alguém já teve carro roubado. O carro é roubado, você comunica, quando tem seguro, recebe o seguro, compra outro, você entra lá no Detran, para ver se o teu veículo, por exemplo, está com IPVA pago, etc. Vai constar sempre esse carro roubado em teu nome. É questão de limpar. O Detran está com o nome de limpar o site dele. O carro foi roubado, não te pertence mais. Passar anos, continua lá o registro. Muitas vezes... É só essa a intenção. A força policial que fez a abordagem, ela conduz o veículo para a delegacia e lá que é constatado que já foi recuperado. Várias vezes já veio acontecer isso aí. O proprietário pegar o carro e constar como furtado ou roubado, ser conduzido na delegacia e ir lá para poder ser liberado. É uma coisa burocrática, mas que atrapalha evidentemente a vida das pessoas. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 11 da pauta, projeto de lei 2461 de 23, de autoria do deputado Tiago Rangel, que determina que as empresas de transportes públicos estaduais ampliem o número de câmeras de monitoramento em partes específicas do transporte, a fim de registrar e fornecer provas para casos de violência física, assédio e importunação sexual nos ônibus, trem, metrô, barcas e outros. Para aparecer, deputada Élica Taquimodo. Presidente, inicialmente, chegamos até a votar pela prejudicabilidade, mas estou votando pela constitucionalidade, porque o projeto vai além da lei de 2018. A lei de 2018 que nós temos, a lei nº 7856, ela cria um programa de prevenção ao assédio nos transportes coletivos públicos e privados no âmbito do nosso Estado. E esse projeto de lei, ele determina que as empresas de transportes públicos estaduais devem ampliar o número de câmeras de monitoramento em partes específicas de transporte. Fala sobre os locais estratégicos onde essas câmeras devem ser instaladas. Então, entendendo que isso reforça medidas de proteção da mulher que é altamente necessário, dado, infelizmente, a nossa conjuntura, o voto é pela constitucionalidade. Em discussão, eu vou discutir também o deputado Luiz Paulo. Olha só, eu, em tese, concordo plenamente com o parecer da deputada Élica Takimoto, na tese que ela sustentou. Porque, veja, a Lei 7856, de 18, ela cria programa. Programa não é determinativo. Programa são diretrizes. O projeto de lei do deputado Tiago Rangel, ele determina. Então, é para ser se sancionado, ou vetado e o veto derrubado, é para ser cumprido. Bom, então, do seu ponto de vista da tese, ela está absolutamente correta, no meu ver. O pequeno senão é que, quando a gente coloca ali ônibus, trem, metrô e outras, trem e metrô têm contrato de concessão. Então, alguém vai dizer assim, mas pode representar aumento de custos que vai alterar o contrato de concessão. Mas aí, eu me valho da decisão do Supremo, que o deputado Amorim e o deputado Mink trouxeram o conhecimento de todos nós, que a gente pode deixar lá, desde que não seja a competência privativa do Executivo, sobre projetos de leis que gerem custos. Não são custos relevantes. E tem retornos, retorno social absolutamente significativo. Os ônibus, infelizmente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, não são geridos pela agência reguladora, são geridos pelo DETRO. A imensa maioria não teve licitação. Por via de consequência, não tem contrato de concessão, tem uma autorização. organização. Então, eu acho que, dentro desse equilíbrio dessas questões que eu coloquei, deputado, eu acho que, mesmo tendo essa vírgula, eu acho que é bastante sustentável a constitucionalidade do projeto. bem, eu vou discutindo aqui a matéria. Assim, eu tenho tido um trabalho, assim como eu, todos os colegas aqui na CCJ, para tentar salvar projetos de lei. Mas, por outro lado, tenho feito o exercício também de respeitar a produção legislativa de colegas, sobretudo das legislaturas anteriores, pelo mesmo princípio da solidariedade, porque assim, espero que façam comigo no futuro. Então, assim, a deputada Marcia Giovanni, está certo que ela cria um programa, lá em 2018, que não tem o caráter obrigatório, impositivo, mas eu considero que ainda poderia ser a hipótese de alteração da lei de 2018, porque a matéria é exatamente a mesma, prevenção de assédio, importunação sexual nos meios de transporte. A técnica redacional, não sei se foi da própria deputada Marcia Giovanni ou se foi da CCJ à época, ela cria um programa que, obviamente, é de caráter não impositivo, mas facultativo, mas ela tem o cuidado de não botar aquela velha locução que a gente está tentando tirar agora dos projetos, que é fica autorizado. Ela simplesmente cria o programa com alguns critérios que, ao meu ver, poderia, ainda que com caráter impositivo, ser objeto de alteração da L7.856. Exatamente, porque nessa lei que cria o programa, ela impõe sanção por descumprimento, então é um programa meio que obrigatório e impositivo também, ela cria um programa uma política, mas impõe. Só me dá uma parte. Deputado Luspaolo. É que nessa época eu era da CCJ e a CCJ tinha como norma todo o projeto determinativo para não perder o projeto, ela transformava em autorizativo. Aí ficava um projeto autorizativo, como bem diz o senhor, muitas vezes com o contraditório de ter cláusulas determinativas. Que, na evolução do processo legislativo e do processo constitucional, se chegou aos dias atuais, que a gente tem como legislar de forma determinativa. O único problema de levar esse projeto para modificar a lei anterior vai ter que ter um substitutivo consertando a lei anterior toda. Tirando a questão autorizativa e etc, etc. Porque a deputada Érica aí preferiu optar pelo caminho. Por quê? Um é programa, outro é determinativo. Assim, com todo o carinho e todo o respeito, quem sou eu? Não estou dizendo que sou o Terré também, faça um caminho. A técnica redacional desse projeto de quem é deputado Tiago Rangel, a emenda é muito ruim, porque a emenda foge do escopo do projeto em si, porque no artigo 4º ele cria outras regras, que é totalmente contrária ao que dispõe no regimento interno. O regimento interno fala que o projeto tem que cumprir requisitos de ser fiel à emenda, ao escopo do projeto original e se ater a todas as obrigações dele decorrentes em relação com o que a lei está tentando implementar. Aí ele fala de câmera, não estabelece critérios para isso, porque vai que uma empresa de ônibus já tenha lá quatro câmeras, outra não tem nenhuma, ou tem uma. Aí tem que ampliar e a outra tem que ir para dobrar de tamanho, assim, um projeto sem pele em cabeça, ao meu ver, com todo o perdão da expressão. E o artigo 4º ainda impõe outras questões que não têm nada a ver com a câmera, por exemplo, empresas de transporte devem disponibilizar canais de denúncia assistidos, impõe uma obrigação à empresa de disponibilizar canal de denúncia privado, quando na verdade denúncia não tem que ser privado, tem que ser um canal de denúncia para o poder público, para a polícia, para o disco de denúncia, seja lá para o que for. Então é um projeto que ainda estabelece por final, para completar o rol de erros, no artigo 5º a lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Então tem que sair, tudo bem, mas eu vejo ali, interpidindo a iniciativa privada, o projeto é muito ruim na essência, é meritório, mas é muito mal escrito. Posso lhe dar uma sugestão, deputado, que o senhor tem nos dado muitas vezes, o senhor pedir vista e tentar salvar com uma nova redação. Parabenizo que a deputada Élica não vai se aborrecer com isso. O bom coração da deputada Élica, mas que de fato, então está certo, vou pedir vista. O doutor Honoris Caulas aí está poçando, querendo escrever. Está certo. É meritório, entendeu? Mas é contraditório por si só. Tem muitos erros que podem, devem ser corrigidos. A CCJ agora está ficando implacável com a mão pesadíssima, e aí é bom não aliviar, né? E tem 12 da pauta. Projeto de lei 867 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que prioriza operações policiais em localidades atingidas pelo tráfico de drogas com venda de entorpecente crack e da outras providências. O novo parecer é pela constitucionalidade com emendas para discutir deputado Carlos Minho. Eu depois estou me escrevendo também. Presidente, entendo eu que o projeto é francamente inconstitucional. E vou dizer por quê. Claro, para que a CCJ aprecie. Por que que ela é inconstitucional? Ele atribui prioridades nas ações policiais sem considerar as informações de inteligência da própria polícia. Além disso, ele invade uma competência privativa do executivo ao estabelecer regramento específico para as ações policiais e o funcionamento dos estabelecimentos prisionais. Então, na verdade, é claro que essas questões são prioritárias. São prioritárias o combate à violência, o combate ao tráfico, às milícias. Então, veja, presidente, não é que eu despreze que essa questão é prioritária, como o combate à milícia é prioritário, como o combate ao tráfico de armas é prioritário. Deputado Carlos Mique, antes de V. Exª continuar, se puder, um breve à parte, eu vou trocar o parecer pela inconstitucionalidade. Sinto-me contemplado e caro-me até o próximo item. Sr. Presidente, posso pedir vista? Lógico, mas já considerando o parecer pela inconstitucionalidade, vou sustentar. Claro que a gente pode. Inclusive, foi outro tema de discussão no colégio de líderes, no colégio de presidentes das CCJs, até para que a gente tenha aqui esse norte. Então, retira o pedido de vista. Mas é importante, foi o ensejador aqui de eu dar essa notícia. Também fica claro, e isso já foi contemplado pelo, autorizado por decisões favoráveis pelo STF, dizendo que cabe ao legislador estadual criar regramento, sem mexer, obviamente, nos códigos de processo penal, processo civil, mas criar regras de tramitação. A gente já fez inúmeros aqui. Tramitação prioritária para projetos, para casos criminais que envolvam crianças, idosos, vítimas de violência, e por aí vai. São regras estaduais. Então, não haveria problema nenhum criar uma regra de tramitação ou de prioridade para determinada ação. Agora, isso me parece adentrar no mérito da discricionalidade do gestor, que é a autoridade policial, de acordo com aquele momento, que vai priorizar ou não qual ação deve fazer. Então, é nesse sentido que eu sustento a inconstitucionalidade. Deputado Cozolino. Parece que também está entrando na lei de execução penal. eu também queria me encaminhar. Deputado Luz Paulo. Bom, eu concordo com a tese de Vossa Excelência que não compete ao Poder Legislativo de tais regras do que deve fazer o Poder Executivo quanto ao seu poder de polícia. A cada momento a prioridade é diferente. do pressuposto que exista um serviço de inteligência, deputado Carlos Mendes, as prioridades vão saindo daquilo que é investigado e é apurado. Além do mais, falar em tráfico de drogas sem falar em milícia, que são fáceis... O tráfico de armas. São fáceis da mesma moeda, é tudo bandido, é tudo crime. parece que só uma área precisa ser combatida e outra não. Até porque muitas vezes todas essas facetas se unem. Então, eu vejo essa questão com muita preocupação e concordo com Vossa Excelência pela inconstitucionalidade da matéria. se me permitiu a parte do deputado Anderson eu podia até criar, porque no mérito eu até sou favorável às operações duríssimas na área de crack, com internação compulsória, com mão muito pesada mesmo, mas cria um programa, então, que é facultativo. não pode determinar a prioridade. E, além do mais, deputado Carlos, deputado Amorim, eu ia falar Rogério Amorim, veja, eu ia cometer um erro brutal, mas... Você bem aceita, você bem aceita. Ele gosta. Eu sei, ainda mais nesses períodos que vivemos. Mas, o que eu queria aqui colocar, uma coisa que eu aprendi aqui no parlamento, é que prioridade e nada é a mesma coisa. Porque quem define a prioridade é quem está executando. Priorize. Estou priorizando, mais na ideia. Na frente dessa prioridade, tem tantas outras. Então, é uma coisa absolutamente vaga. Os projetos, no meu entendimento, a gente está entrando na linha certa. Se a gente pode legislar, tem que ser determinativo, autorizativo, prioridade. É uma vaga ideia sobre o assunto. Acabei. Deputado Flávio Serafini. Presidente, só rapidamente também manifestar sobre o projeto, que o projeto, na verdade, ele é dividido em dois pontos diferentes. Um, que ele sugere uma prioridade na área da segurança pública. Parece que ele é inconstitucional, porque ele extrapola a competência do executivo. Se ele colocasse, do legislativo, junto ao executivo, se ele colocasse diretrizes, algo mais genérico, eu acho até que poderia ser aceitável do ponto de vista de uma legislação que tenta estabelecer, mas da maneira que ele está, não dá. E a outra parte do projeto, ele é mais inconstitucional ainda, porque ela se choca, e legal, ela se choca diretamente com a LEP, inclusive estabelecendo parâmetros remuneratórios, que me parece, inclusive, que se aproximariam do que pode ser considerado trabalho análogo à escravidão. não dá. O projeto realmente é inconstitucional em todos os aspectos, além de, no mérito, ter uma discussão mais ampla, como o deputado Luiz Paulo levantou, porque só isso, não algo mais geral. Para se sustentar, o projeto teria que ser mais aprofundado. Então, só me somo aos demais deputados na avaliação de que esse projeto é bastante inconstitucional. Está, presidente. Deputada Élica. Contribuindo aqui com a discussão dos meus nobres colegas aqui, também verifiquei que no corpo da proposta temos diversas inconstitucionalidades, como já apontado aqui ao tratar do cumprimento da pena, remuneração de trabalho de preso, como apontado pelo deputado Cozzolini na lei de execução penal, pois trata de matéria penal competência privativa da União. E cito aqui o artigo 22 da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, especial e do trabalho. Perfeito. Não havendo quem queira escutar... E só para concluir, presidente, eu fui o primeiro que falei sobre o assunto e a vossa excelência rapidamente concordou mudando o seu parecer pelo que lhe saúdo. Mas vendo aqui o artigo 4º, não sei se a vossa excelência prestou atenção no artigo 4º dele, fica vedada a concessão de qualquer benefício ao condenado por tráfico de drogas pelo período mínimo de cinco anos após o cumprimento completo das condenações delirou completamente. Bem, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação novo parecer pela inconstitucionalidade, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade a inconstitucionalidade. O projeto vai para arquivo. Item 14, projeto de lei 1370 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis. Você se ensinou por 13? Desculpa, desculpa, desculpa. O senhor tem um preconceito contra o FETIR. Pois é. Uma deputada érica que está aqui contra 13. Você é assédio. Foi proposital, deputada érica. Assédio não, bullying. Projeto de lei 2397 de 23 de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Polícia Militar e as Guardas Municipais para a viabilização da ecoterapia como método terapêutico para a pessoa com deficiência e da outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Para discutir. O voto divergente. Faz quanto tempo? Pois é, o parecer é antigo. Eu não faço o voto divergente. O parecer é antigo, deputado Luiz Paulo. Antes da discussão que tivemos aqui. Imagino que a divergência de Vossa Excelência seja nesse sentido. Não, na divergência, presidente. É porque, um, o deputado Ratinho faz um projeto autorizativo para que o governo celebre convênio da Polícia Militar com as Guardas Municipais. Então, ele quer autorizar o governo a fazer alguma coisa que ele já pode fazer há décadas. O governo pode fazer quantos convênios ele quiser sem precisar de nenhuma autorização para a gente. A certificação legislativa pura e simples. O programa de ecoterapia... Deputado, seja bem-vindo. Ele existe. Deputada Graça Matos. Graça Matos. Sente conosco. Sente conosco, deputado. Senta aqui a nossa esquerda. Sente conosco. Vou até votar. Boa tarde. Graça Matos. voto de qualidade. Vote no lugar do deputado Carlos Mink. Vote, vote. Faça esse favor para a gente. Vai. Mas, como eu dizia, o programa de ecoterapia existe há mais de duas décadas no nosso Estado. O deputado Ratinho pode estar até querendo revigorar. Então, eu votaria pela TIS, uma mera indicação simples. vou acompanhar o programa de ecoterapia e mudar meu parecer. Só para complementar, deputado Amorim, concordando com o deputado Luiz Paulo, dizer que, além de tudo, qualquer tipo de terapia não deve privilegiar, embora a polícia que lida, claro, com os cavalos, etc., faça parte disso, já faz. É uma questão da saúde. Então, você dizer que uma questão da saúde fica restrita à questão da polícia, mas tudo bem, como o TIS, está mais do que bem, está mais do que, até porque é verdade que a polícia militar nos seus regimentos que têm cavalaria faz isso. Mas só uma correção de motivo de justiça ao deputado Ratinho. Na verdade, ele não está limitando o cliente, não. Ele só está utilizando supostamente os convênios da Secretaria de Polícia com as guardas porque tem um plantel ali de cavalos, de animais à disposição. Então, é para utilizar os animais da polícia militar, das guardas, para esse tipo de terapia. Mas é aberto ao público, a questão de saúde é aberta a todo o público. Não, eu sei, mas eu estou dizendo a minha observação que não muda nada o seu parecer é que como é uma terapia, é uma terapia, a área da saúde devia de ter um papel mais proeminente, mas tudo bem, já está de bom tamanho. É porque a área da saúde não tem os cavalos, a polícia militar não tem. Está bom, mas tem que ser uma coisa combinada. O meu voto é indicação simples. Uma parte, deputado Carlos Mink, eu concordo muito com o que o V. Exª está dizendo, porque na verdade a iniciativa precisa ser da saúde, o equipamento a ser usado é só o equipamento da polícia que são ali os cavalos. o gerenciamento do processo não pode ser da polícia. É da saúde. De forma alguma, precisa ser da saúde. Então, e acho que olhando o projeto a iniciativa é boa, porém, falta esta correção, inclusive. Eu proporia inclusive a melhoria desse processo dizendo que o gerenciamento precisa ser feito por profissionais da saúde. Mas a indicação simples é do deputado. isso o deputado resolve na indicação dele. Presidente, eu só queria contribuir para a discussão. Encerrou, deputado Fred? Encerrou? Encerrou, deputado Élica. Trazendo aqui duas leis, a lei nº 7.221 de 2008 e a lei nº 9068. A primeira lei citada, 5.221, autoriza o Poder Executivo a implantar unidades de tratamento de crianças com necessidades especiais através de uma equipe multidisciplinar, composta por médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, a possibilidade de utilização de terapia de cavalos, ecoterapia no âmbito do estado do Rio de Janeiro, da outras providências. E a lei nº 9068 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio ou termo de cooperação técnica entre a Fundação de Apoio e a Escola Técnica FITEC e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para a adoção de ecoterapia como método terapêutico para a pessoa com deficiência e da outras providências. inclusive da autoria do deputado Rodrigo Amorim. Então, o meu voto aqui seria pela prejudicabilidade. Eu ainda, desculpe, deputado Amorim esqueceu da vossa própria lei. Me permita, rapidamente, eu só divirjo da questão da inconstitucionalidade por conta de concordar com o deputado Luiz Paulo em relação a TIS e dizer que aqui só está dizendo que vai utilizar o equipamento. É nesse sentido que eu quero reforçar. na lei do deputado Amorim fala da importância da ecoterapia, mas ali não está mencionando que pode usar os cavalos da polícia. Então, nesse sentido, o que eu acho que é importante é fazer apenas um convênio dizendo assim, tem cavalos ali da polícia militar, pode utilizar o equipamento no momento em que não estiver sendo utilizado. Então, nesse sentido, talvez a contribuição. É, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz uma... Ou a gente faz uma... tenta pedir vista e fazer uma tentativa de alterar a lei a 9.068. Ou vota pela prejudicabilidade ou vota pela TIS. Eu vou pela TIS. Eu estou votando pela TIS. Eu acho que eu também vou de TIS. Também vou. Então, já encerrada a discussão, já em votação, deputado Domingue. Não, agora... Vamos de TIS. Vamos de TIS. A deputada... Convencer a vossa excelência. A deputada... Vai ficar o entendimento da comissão para que a gente discutir. O próprio autor não quer a prejudicabilidade para favorecer a TIS. A TIS é uma... Se me permite, é só para seguir a inteligência do que a gente decidiu nas últimas sessões? Para seguir o... De transformar isso em mera indicação. Transforma TIS. Vamos de TIS, que é melhor. Tá certo. Ok, siga o relator. Então, vamos em frente por unanimidade. Deputado Cozolino. Apenas a título informativo, a Prefeitura de Magé está construindo um centro de ecoterapia no bairro da Vila Nova, onde também haverá uma creche, uma USF. E o deputado Giovanni Ratinho acabou de nos dar uma excelente ideia, celebrar um convênio com a Polícia Militar, porque realmente nós não temos, nós não dispomos dos cavalos na Prefeitura. Então, seria... Mas é um centro de ecoterapia sem cavalo? Não, primeiro nós temos que construir, deputado Mink. Não, tudo bem. Depois conseguimos os cavalos. Mas se V. Exª puder doar, também é uma... Doarei. É uma boa opção. Doarei todos os cavalinhos pequenininhos que eu tenho. Cláudio Caiado e Chico Machado, se incumbirão disso. Bem, na verdade, não precisa, porque eu fiz a alteração do parecer original, e aí foi por unanimidade. Ok. Então, proclamado o resultado aqui, por unanimidade, o parecer retificado pela transformação em TIS. 14 da pauta, projeto de lei 1370 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do Hospital Estadual da Polícia Penal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é do deputado doutor Serginho, que foi pela constitucionalidade com emendas, mas vou dar um voto... Meu voto seria separado pela TIS da mesma TIS. Então, exatamente, já apresento... Autorizar o executivo a fazer o que já pode fazer, construir o hospital. Então, já que o deputado doutor Serginho não está mais aqui na sessão, vou, se a sua excelência aceitar, nomear o deputado Luiz Paulo para a nova relatoria. O parlamentar teria até, nessa questão, como superar. Ele podia fazer assim, indico, na forma regimental, que, vossa excelência, isto é o governador, inclua, no orçamento de 2025, um programa de trabalho para implantar o hospital. Uma indicação simples, e ele não precisava estar vindo em CCJ, nada. E ele, se não vier, no ano seguinte, ele emenda a LOA. Ou, se quiser, já emenda a LOA. Já emenda, já começa na LDO. Já está aí, né? Que já está o segundo dia de discussão. O instrumento, a técnica legislativa, são as quatro leis orçamentárias. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Bem, então, tem encerrado a discussão, em votação, o parecer do novo relator, deputado Luiz Paulo, também, pela inconstitucionalidade e transformação em TIS. senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. 15 da pauta. Projeto de lei 905 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que determina a disponibilização de leitos apropriados para pessoas com deficiência de locomoção ou mobilidade reduzida, em hotéis, albergues, pousadas e assemelhados, e da outras providências, para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade, com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. O deputado Vinícius Cozolino é um jovem talentoso. Eu tenho quase certeza, deputado, só depois de fazer essa averiguação, que, examinando um outro projeto de lei, eu achei essas limitações em relação a hotéis, albergues, pousadas, que são ligadas ao turismo, um dispositivo legal federal, botando percentuais. Mas eu não consigo lembrar que lei é essa. Eu não vou discordar da redação, não, porque eu vou procurar quando for em plenário. porque, se tiver, aí eu vou citar a lei federal que também disciplina esse número de vagas. Eu tenho certeza que eu já li uma legislação federal sobre isso. Por favor, deputado Luiz Paulo. Tudo que for acrescentar e melhorar o projeto... Mas lá no plenário, lá no plenário. É bem-vindo. Inclusive, deputado Fred, gostaria de agradecer a vossa excelência porque as emendas com certeza melhoram o projeto, deixam atualizado com a métrica da imposição de multa. que corroboram com a imposição em UFIR e não em valor fixo de moeda. Saudar a sua iniciativa, deputado. Deputado Mendes. Presidente, sobre o projeto anterior do nobre deputado Rosenberg, eu proponho que a assessoria da CCJ informe ao deputado que não vale a pena ele fazer um recurso porque a CCJ estabeleceu um patamar de que nesses casos o recurso se quer ser apreciado. Recomendação. Recomendação da CCJ. Não recomendo. Pois bem. Então, ainda sobre o 15, a gente não proclamou o resultado não, né? Não. Encerrada a discussão. Em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 16 da pauta. Projeto de lei 16, 26 e 23, de autoria da deputada Índia Armelal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do profissional terapeuta ocupacional nas equipes mínimas multidisciplinares no âmbito do Estado, não, no âmbito de atuação dos hospitais gerais e especializados públicos e particulares no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Elica Taquimondo. Presidente, queria só chamar a atenção que há a lei número 7874, de 2018, e essa lei determina que em todos os hospitais gerais do Estado do Rio de Janeiro em que existam unidades de internação psiquiátrica, sejam disponibilizados leitos e tratamento para pessoas com transtorno mental, na forma que menciona. E ainda cito o artigo 4º, que para atendimento desses pacientes deverão fazer parte da equipe multidisciplinar hospitalar, além de médicos e enfermeiras técnicos e pessoal de apoio, a presença de assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Queria chamar a atenção dessa lei no que pese o quanto que eu vejo com bons olhos o projeto de lei número 1626 da deputada Índia Armelal. Presidente, deputado Luiz Paulo, o artigo 1º do projeto de lei da nossa professora de educação de educação física e dublê de deputada Índia Armelal, ela é mais genérica, porque ela coloca, deputada Élica, que torna-se obrigatória a inclusão de terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares, nos hospitais gerais especializados, públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro. Um hospital psiquiátrico é um hospital especializado, mas ela foi mais ampla. Salvo erro de memória, a gente aqui firmou o conceito que o que não pode é pegar um projeto mais amplo e detalhar o todo na parte, mas que o mais amplo poderia, porque se a gente pegar o geral, até dei aqui um exemplo, a gente propõe uma reposição salarial para o servidor público, vai caber, se for particularizar, cada deputado votar na área da saúde, na área da educação, na área do... Não para. Então, eu acho que não choca, a não ser que houvesse um pedido de vista e modificasse, dando mais abrangência, a lei 7.8... 7.4. 7.4. 7.4. 7.4. Conforme aqui no voto expressou a deputada Hélica Taquimoto. A ideia, deputada, foi, de fato, entender que aqui era mais amplo, hospitais gerais e especializados e a lei 7.8. 7.4. É mais específica, de fato, falando somente de hospitais psiquiátricos. Posso acatar a sugestão do deputado Luiz Paulo retirar de pauta ou pedir vista, enfim, e tentar fazer uma recomposição para tentar salvar o projeto de lei da deputada Índia. Então, retiro de pauta. Tá bom, retirado, então, o 16 da pauta, está retirado. O 16, é. Passamos ao 17. Projeto de lei 17.64 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa de proteção e atendimento à pessoa idosa, patrulha da pessoa idosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, esse projeto que eu quero saudar aqui, a iniciativa do deputado Munir Neto e também a presença do nosso defensor, o Valmery, que está aqui hoje. Está aqui. Acabou isso aí. Não, está aqui. Está aqui na ponta ali da mesa. Eu estou vendo. Ele está ali. Ele está ali. Levanta a mão, por favor, defensor. Está ali. E é uma iniciativa do deputado Munir Neto, que dispõe, de fato, com um programa de proteção à pessoa idosa, criando a patrulha da pessoa idosa, que tem constantemente sofrido uma série de situações que são extremamente complexas, ruins, que envolvem, de fato, o preconceito e nós temos que cada vez mais cuidar dessa população. Portanto, o projeto merece, tem toda a nossa atenção e, o meu parecer, é pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Vinícius Cusolino. Deputado Fred, se vossa excelência me permite uma sugestão, a Secretaria de Envelhecimento Saudável, ela não tem uma existência perene na estrutura organizacional do governo do Estado. Então, até para se evitar que seja atribuído legalmente essa competência a um órgão que não tem essa atribuição perenemente, que isso seja atribuído ao Executivo genericamente, sem que também seja definido o órgão e sem que seja atribuído diretamente a uma Secretaria de Estado. Até porque isso é de competência do Executivo. Enfim, se vossa excelência quiser aceitar. Que é o artigo segundo. É o primeiro. Me permite uma parte que aí é uma questão de dúvida mesmo, de discussão, aproveitando já que o deputado Ospaulo será o próximo inscrito. Me parece que a gente tem autoridade em projetos de lei para definir competência. A gente não pode alterar a estrutura organizacional, mas atribuir algum serviço ou a implementação de uma política à competência de alguma secretaria. Vou dar um exemplo de um projeto de lei que está tramitando ainda sobre novos critérios para desburocratização de grandes eventos. Aí determina que a secretaria tal será responsável por congregar todas aquelas licenças e tal. é a lei determinando qual secretaria fará sem aumentar a despesa e sem mexer na estrutura. Mas eu também me filio ao entendimento de Vossa Excelência que é mais prudente deixar ao Poder Executivo para que defina quem vai fazer, qual política vai fazer ou quem suceder à secretaria, que é uma secretaria que existe, depois deixa de existir, vai e volta. Porque essa secretaria geralmente muda. Vossa Excelência está certa nesse sentido. Deputado, a gente podia propor... Depois vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo Colômbio. Talvez uma nova emenda alterando o artigo 2º. Eu queria antes que o senhor decidir que o senhor me ouvisse. Não, sim, não, senhor. Eu quero que o senhor decida. Nós estamos na discussão, não. Pode, pode... Deputado Luiz Paulo, pode... Eu vou discordar do talentoso deputado Vinícius Cosolino e da concordância de Vossa Excelência. A não ser que eu tenha cochilado no meu mandato, eu acabei, lá na Justiça, com secretarias criadas por decreto. Todas, a não ser que eu tenha cochilado, estão criadas por lei. Então, não tem o critério que a secretaria não é perene. Todas estão criadas por lei. E lei, evidentemente, pode ser modificada. Se fosse uma secretaria por decreto, não tem essa coisa da volatilidade. Tem lei criando, a gente tem que considerar que ela é perene. Se depois mudar a lei, ela deixou de ser perene. Mas não cabe a gente dizer esta é perene e esta não é. Em cima de que conceito? Bom, isto é a primeira questão. A segunda questão é que, na trajetória aqui da CCJ, de a gente verificando muitos, muitos outros projetos de lei, o cara, quando tem dúvida se vai ficar perene ou não, secretaria tal, podemos legislar, o senhor tem razão, secretaria tal, ou a que lhe vier substituir. E esta, em particular, a minha assessoria acabou de ver, eu não puxei lei, não, ela está criada por lei. Eu acho que não tem mais nenhuma, porque quando eu entrei na justiça, foi exata para acabar com todas. Então, nós podemos dizer, e se o relator quiser, ou outra que lhe vier substituir, que resolve da mesma forma. eu ia parafrasear a vossa excelência agora, porque era exatamente isso que eu ia propor no final da frase, incluindo no artigo 2º, aquilo e suceder. Exatamente isso. Ótimo. Perfeito. Obrigado. Agora, deputado Rodrigo Amorim, eu só espero que o senhor não me acuse, nem o deputado Carlos Mink, de estar legislando em causa própria. É mais. Presidente, se o senhor me permitir passar momentaneamente, rapidamente, a palavra ao defensor, que se puder falar um pouquinho dessa iniciativa, porque ele tem trabalhado muito em relação a essas causas. Sem dúvida. Eu queria que ele explicasse o nosso defensor sobre um pouquinho do trabalho que ele tem realizado na defensoria, na proteção da pessoa idosa, e ele foi daqueles que nos ajudou muito, foi até o meu gabinete, nós conversamos muito, por isso que está hoje aqui nos prestigiando. Defensor, por favor. Vou passar a palavra para o defensor, mas não sem antes, deputado Luiz Paulo. Imagina o deputado Carlos Mink sendo usuário dessa lei, recebendo a visita do policial militar para saber se está tudo bem, adentrando a casa de vossa excelência, uma guarnição da polícia, saber se está tudo ok com a sua... Seria muito bem recebido com um chá de canabidiol para ele tratar com bastante tranquilidade os eventos populares. Depois registre em vídeo e nos envie. Meu querido defensor, seja muito bem-vindo. Todo o nosso respeito aqui à vossa excelência. Alô, alô, alô. Está saindo aí? Está saindo, agora sim. Senhores, bom dia a todos, né? Eu sou o Valmeir Jardim, cego, e, portanto, não sei exatamente se vocês estão gostando ou não da minha fala, mas porque... Espero que sim, né? Eu agradeço a casa por receber a Defensoria Pública, essa minha instituição que eu tanto amo, que a gente diz que é a casa do povo, vocês também dizem isso da alérgia. Então, as duas casas do povo, a Defensoria Pública e a alérgia. E a Defensoria Pública, ela vem ao longo da sua história especificando atendimentos, criando órgãos para atender determinados segmentos, que foi o caso da pessoa idosa. E criou o NEAP, que é o Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, onde nós atuamos aqui na Rio Branco, 147. E a gente, evidentemente, sente a necessidade de parceria com a LERJ, porque a lei ainda é um instrumento importantíssimo no país. E essa semana eu estava aqui com o nosso estagiário aqui, Aguerrido, a COFAR, consultando o último censo do IBGE, e lá diz que nós temos em torno de 32 milhões de idosos no Brasil, 18%, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro. E essa é uma realidade que preocupa toda a humanidade, quer dizer, preocupa no sentido de que as pessoas, felizmente, estão vivendo mais. E, portanto, ao viver mais, nós temos que tomar certas atitudes para cuidar dessas pessoas, tem a questão da previdência, etc. E nós lá no NEAP encaramos todo dia, quase todo dia, uma realidade muito triste, que eu não conhecia, mas passei a vivenciar, que é a violência contra a pessoa idosa. E isso é um problema sério, mas muito mais sério do que nós possamos imaginar. Até porque essa violência, muitas vezes, ela vem de pessoas que estão morando junto com o idoso, com a pessoa idosa. É uma violência que a gente entende não só a física, psicológica, moral, sexual, etc., mas até violência bancária, fraudes, que vocês todos aqui veem na imprensa toda hora. Então, a ideia desse projeto, quando eu procurei o deputado Munir, que ele nos recebeu e me permitiu redigir esse modesto projeto, é justamente complementar a nossa atuação. Porque, vocês vejam, eu recebo um idoso que foi vítima de violência, aí eu peço o registro de ocorrência, ele traz, e eu peço uma medida protetiva contra aquele agressor. E eu fiquei imaginando que esse idoso pode estar, muitas vezes, desprotegido, porque ele pode estar morando sozinho, ou ser ameaçado por aquele agressor. E aí, imitando algo parecido, que já existe em alguns municípios, voltado para a mulher, a gente propõe que o batalhão faça uma espécie de ronda e simplesmente pergunte se o senhor está bem, como é que estão as coisas, mais uma medida que nós imaginamos que possa contribuir para essa rede de proteção. A gente sempre fica pensando em que a gente pode melhorar a condição da pessoa idosa. E essa casa aqui está sendo uma parceira muito importante, e eu agradeço muito, para te falar, porque a gente fica aqui o dia inteiro falando. O importante é que vocês estão vendo com bons olhos esse projeto. Eu agradeço muito. Presidente. Agradeço as suas palavras e parabenizo pela iniciativa e também o deputado Munir por cumprir o papel parlamentar de ser a interlocução entre a população, os diversos setores de representação, no caso, a defensoria pública. Deputado Mink. Presidente, também parabenizando o doutor Palmeiras Jardim pela sua atuação, pela sua sugestão. também o deputado Munir, também o deputado Fred Pacheco, que recebeu e se interou e interagiu. E dizer, presidente, eu queria que a vossa excelência acionasse a presidência da casa, porque como há três semanas não tem nenhum projeto meu em pauta, lembrar ao presidente que ele pode estar infringindo algum desses pontos aqui de bullying contra os idosos. Tinha comigo. Presidente. Deputada Hélica. Rapidamente. Doutor Palmeiras Jardim, queria saudar a sua presença. É muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Dizer que sou uma deputada com deficiência aqui na LERD. Eu sou uma mulher surda, só consigo ouvir bem desde os meus 20 anos com próteses auditivas. Então, queria dizer que estou feliz em recebê-lo aqui e parabenizar pelo trabalho e dizer que fiquei muito feliz com a sua colocação, com as suas proposições, com a sua participação aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada. Presidente, aproveitando e já toda a iniciativa, inclusive, parabenizando mais uma vez o defensor, queria propor uma emenda ao projeto, então, para que esse projeto se chame Defensor, Projeto Defensor Valmeiras Jardim. Se me permite, nós queremos sugerir essa pequena emenda. Deputado, eu só quero fazer o meu trabalho, se possível, escondido. Eu acho, sabe, deputado Fred, que essa sua proposta o senhor devia fazer como emenda de plenário. Porque, com todo o respeito ao meu querido Defensor, não daqui a pouco gera aqui na CCJ proposta da lei deputado fulano de tal. Aí seria autopromoção. Farei em plenário. Perfeito, perfeito. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabenizando mais uma vez a todos os envolvidos. Item 18 da pauta, projeto de lei 1975 de 23, de autoridade do deputado Guilherme de Larolle, que institui a implantação da tecnologia botão do pânico para médicos e demais profissionais que atuam nas unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou adotar um ritmo mais veloz aqui para a gente poder adentrar poucos minutos e tentar ir no máximo dos projetos de constitucionalidade possíveis. 19 da pauta, PL 2161 de 23 de autoridade do deputado Yuri autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de auxílio às famílias de menores assistidos pelo sistema estadual de atendimento sócio-educativo e das outras providências. Aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, inicialmente, eu queria, não sei se está atualizado, mas o parecer, eu estou alterando para a prejudicabilidade por conta da lei 3.499 de 2.000, que cria um programa Um Lar Para Mim institui o auxílio e a adoção para o servidor público estadual que acolhe criança ou adolescente ou órfão ou abandonado e dá outras providências. Então, para aparecer pela prejudicabilidade. Em discussão. Não há bem o que eu quero discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aparecer pela prejudicabilidade. Projeto de lei 24.93 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que veda o uso de fotos de redes sociais para reconhecimento fotográfico de investigado. Eu vou pedir vista desse projeto. Presidente, só sobre isso. Vossa Excelência já pediu vista. Como nós aprovamos uma lei sobre isso, aliás, Vossa Excelência e o doutor Fernando foram relatores dessa matéria. Justamente por isso. Exatamente. Talvez fosse de acrescentar algum ponto na lei já existente. Aliás, de qual autoria com o deputado Luiz Paulo aqui presente? Inclusive, foi um projeto objeto de intensos debates, audiências públicas. Todos os parlamentares, sem exceção deste mandato, têm pleno conhecimento desse assunto. Sucedeu também uma CPI presidida pela deputada Renata Souza. Então, é um assunto que é de conhecimento geral. Presidente. Deputado Serafim. Só para destacar com relação a esse tema também, que eu era autor do projeto 2020, projeto 3165, que vedava o uso do reconhecimento fotográfico. Depois, o projeto dos deputados Luiz Paulo e Carlos Mink veio com mais abrangente e estabelecendo uma série de critérios e procedimentos no processo investigativo. Inclusive, abri mão, me tornei coautor junto com os deputados e depois o meu projeto foi arquivo. Por compreensão de que a lei contemplava. Inclusive, apareceu o deputado Della Role que considerou o meu projeto prejudicado. Então, para a gente objetivar, a gente está sendo objetivo direto. Eu queria votar pela prejudicabilidade é evidente. Sem, eu pedi para analisar isso, mas vamos votar pela prejudicabilidade. Deputado Fred, pode alterar o parecer pela prejudicabilidade? Que a gente não faz voto vencido. Perfeito. Então, não havendo que querer discutir, encerrar a discussão em votação, o parecer retificado do relator pela prejudicabilidade, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto foi prejudicado. 21 da pauta. Projeto de lei 3554, 3454 de 2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha de conscientização sobre a vacinação contra a gripe canina no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputado Luiz Paulo. senhor presidente, trata-se de uma campanha, nós estamos votando pela constitucionalidade, suprimindo o artigo 4º e o 5º. Por óbvio, que qualquer projeto é o orçamento que tem que estar estruturado para bancá-lo e que o Poder Executivo, já está acordado pela CCJ, pode regulamentar qualquer projeto de lei. Então, o parecer, pela constitucionalidade, suprimindo as emendas, os artigos 4º e 5º. Em discussão. deputado Luiz Paulo, no artigo 4º, ele bota uma despesa, uma dotação genérica. Não seria o caso da gente estabelecer, apontar a fonte de custeio? Mas eu suprimi o 4º, porque, olha só, isto aqui é um projeto de lei. Terá que ser, quando for executado, terá que constar da LDO e da LOA. É uma obrigação que o Executivo, se for executar o projeto, tem que ter. Nada pode ser executado fora... Sim, perfeito. Então, eu acho que é malhar no ferro frio. Botar no ferro frio, projeto de... A execução do presente projeto correrão a conta das dotações orçamentárias e, evidente, se não tiver dotação orçamentária, nada acontece. Então, acho que... Como fosse um plenagem, meu deputado. Não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneceram como estão, aprovado. 22 da pauta, projeto de lei 5021 de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a instituição do programa ônibus da saúde da mulher e do homem no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o senhor me permite retirá-lo de pauta. Perfeito. Porque o mundo é mais amplo que homem e mulher. A minha assessoria não descobriu isso. Então, eu peço para retirar de pauta por uma sessão. bem, 23 da pauta, projeto de lei retirado de pauta a pedido do relator, tá? O 22. O 23, projeto de lei 5654 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o acesso prioritário a vagas na rede pública estadual de educação para filhos de mães solo no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 5653 do deputado Rosenberg Reis, quase não apresenta projeto de lei, que dispõe sobre o acesso prioritário a vagas na rede pública estadual de educação para filhos de mães solo no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Não se surpreenda, não, senhor presidente. O meu parecer é pela constitucionalidade estou suprimindo o artigo terceiro e quarto na mesma toada do anterior. Queria só esclarecer que recentemente a CCJ aprovou o projeto de lei 3248 e 24 de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que assegura às mães solo a reserva de vaga nas escolas técnicas. Então, o princípio da constitucionalidade, só estou citando o do Vinícius Cozolino, não é por prejudicabilidade, não, é porque teria a mesma natureza. Deputado Vinícius Cozolino. Constitucionalidade com emendas. Acha que prejudica de alguma forma o projeto de excelência? Não, não. Não sei se é a mesma. O meu é para a escola técnica, mas tem outro projeto que é para a escola... Aí eu tenho que ver, esse é de 2022, não sei se o seu... Eu acho que não prejudica o meu projeto. Não, eu estou dizendo que não prejudica. Eu só citei o seu para mostrar que a constitucionalidade já foi dada no seu, a temática guarda a similaridade. Logo, este também é constitucional, apesar de ser do Rosenberg e Reis. Deputado professor José Mar, bem-vindo. Se quiser tomar assento conosco, sente a minha esquerda. Eu tenho de fato uma diligência, apesar de ser meritória, a gente aprovou o projeto até de minha autoria com questão de reserva, de prioridade para a vaga, obrigatoriedade para a vaga de irmãos que estudam na mesma escola e tal, é legítimo, deputado. Mas eu tenho alguma dúvida sobre a forma de colocar o projeto em prática na real, porque eu não consigo definir na formatação das famílias modernas de hoje a questão da mãe que a criança que não tem o pai como registro, no registro, então é filho de mãe solo depois, em decorrência das conjunturas familiares, as mães separadas que não que tem criam filho sozinhas. São várias conjunturas familiares que talvez seja até a maioria de fato das famílias hoje, eu não consigo ter dimensão nisso. Às vezes um filho de adoção de um pai de um casal é um casamento homoafetivo e aí na verdade não é mãe solo, às vezes é um pai que cria sozinho um filho, pai solo. E ainda tem uma outra questão. Eu ia sugerir a baixa inteligência para a Secretaria de Educação para que pudesse se for do entendimento de vossa excelência. Desculpa, deputado Luiz Pão. Duas coisas. Eu estou insistindo que é constitucional porque o foi o do deputado Vinícius Cosolino e adendaria cada vez mais com um avanço tecnológico, cada vez mais com a fertilização em vitro, a mulher hoje escolhe se quer ser de uma mãe solo independente das conjunturas. Basta que utilize a fertilização em vitro, pode ser solteira, qualquer que seja a situação. Mas me permite uma parte breve antes de passar a palavra para os demais? O projeto de lei do deputado Vinícius Cosolino tem o cuidado de criar uma reserva de vagas. O do deputado Rosenberg, ele fura a fila, literalmente. Não que seja justo, o motivo é nobre, inclusive, mas são nuances diferentes, entende? O senhor me perdoe, deputado, não fura a fila, apesar de ser deputado Rosenberg em reis. Ele é acesso prioritário, o que eu falei lá atrás vale isso, prioritário. Passa à frente de quem não teve a prioridade, furou a fila. Não passa à frente nenhuma. Por que quem define a prioridade é o executivo, deputado? Esse é mais prioritário que... Quem está definido é a lei, deputado Luiz Paulo, não é o executivo. Não, mas olha só, senhor deputado, só me permite, só me desculpe. Prioridade não quer dizer que fura a fila, sob o ponto de vista da concorrência. Ele tem prioridade caso estoure o número de vagas. Aí a mãe solo passa a ter prioridade. Não, não é que estoure o número de vagas. Não é isso, deputado Luiz Paulo. Na hora de matricular o filho, o que está pretendendo o deputado Luiz Paulo, essa é a sua boa intenção. Mas o que está dependendo do deputado Rosenberg é que a declaração que é a mãe solo é o suficiente para que aquele aluno seja matriculado primeiro. para tentar corrigir... Presidente... Só para acabar esse papo, eu vou pedir a retirada de pauta e vou tentar fazer essa correção nos mesmos termos do jovem talentoso deputado Vinícius Rosolino. Deputado Serafine. Presidente, a gente conhece a criatividade legislativa do deputado Rosenberg. Isso foi o melhor do dia. Criatividade legislativa. Isso foi o melhor. E às vezes ela pode nos causar uma... Um embaraço. Um embaraço. Mas nesse caso desse projeto, eu acho que o projeto está bem acabado. Até fui ver, a primeira vez que eu li esse projeto e me chamou a atenção negativamente porque eu tive essa preocupação, Presidente, que Vossa Excelência também teve, de falar muito genericamente do que a mãe solo, isso a gente não ter uma boa definição e ser abrangente demais. Na prática, ser mais da metade das vagas definidas ou ocupadas como de forma prioritária. Mas o projeto delimita. Ele delimita a mãe solo dentro das famílias que estão no cadastro único e dentro das famílias que têm, então, dentro do cadastro único, reconhecimento como monoparentais. E aí abrange as diferentes particularidades que pode levar a uma família ser instituída como uma família de mãe solo. Então, esse problema técnico, me parece que o projeto não tem, e é um projeto relevante. Como é que funciona? A Secretaria de Educação, ela tem um sistema de matrícula que é automatizado. Ela tem uma série de critérios que já definem prioridades. O que a Secretaria de Educação vai ter que fazer? Vai ter que incluir dentro desses critérios prioritários o fato de uma família ser do cadastro único como uma família monoparental e que esteja dentro dos critérios estabelecidos no projeto de lei que inclui renda. Então, me parece que o projeto guarda bastante razoabilidade. A Seduc tem como colocar isso no seu sistema. Por exemplo, local de moradia, duas pessoas diferentes pedem para ir para uma mesma escola, o sistema já dá prioridade para aquela que mora mais perto. Não quer dizer que garante que vai ser dele. Não é o único critério, é um, dois critérios. A gente tem escolas, por exemplo, que são escolas de referência que têm estudantes de todas as regiões do Estado. Porque outros critérios concorrem ali e acabam definindo quem vai ocupar aquelas vagas. Mas, então, nesse caso, eu só queria destacar que eu acho que o projeto é relevante, obviamente não... Acho que pedir vistas sempre pode nos levar a aprimorar ainda mais uma discussão legislativa, mas só queria fazer a defesa que, nesse caso, o deputado Rosenberg... A criatividade foi boa. Foi cuidadoso. Bem, então, projeto retirado de pauta. Agradeço ao deputado Luiz Paulo Uzelo. 24 da pauta. Projeto de lei 3141 de 2024, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 31 de 23, que dispõe sobre a inclusão de dados estatísticos sobre a violência cibernética contra a mulher no dossiê Mulher. Presidente, questão de ordem. Para parecer, deputado... Não, antes, questão de ordem. Mas, parecia de vossa excelência, não é? Sim, eu fui designado parecerista. Estou fazendo uma questão de ordem para que vossa excelência, se for o caso, consulte o pleno. Vossa excelência, lembro, não é? Eu participei da CPI. O projeto é da comissão. Então, em tese, é o 24º da pauta. Em tese, vossa excelência, é com o autor. Então, em tese, eu sou coautor. E, como por via de consequência, eu não poderia relatar. A não ser que a gente fizesse uma leitura que uma CPI, ela teria um caráter de CNPJ, institucional, e o autor é a própria CPI, e não os deputados de forma solta. Também acho. Porque, fora dessa interpretação, eu não poderia relatar. Entende? Mas, como isso, para mim, não aconteceu... E está no próprio regimento. O regimento diz que podem ser autores de iniciativas parlamentares, os mandatos dos deputados e as comissões, inclusive, nos de iniciativa popular, vai para a comissão de normas internas e aí o autor do projeto vira a comissão. No caso nosso, nós aprovamos hoje um projeto de autoria da ACCJ, nesse caso, é um projeto da CPI. Eu considero, salvo o melhor juízo, que é um CNPJ. O deputado pode relatar. Então, se assim for considerado... Eu acho que é o entendimento de todos aí. Isso. Caminho pelo parecer, pela legalidade com emendas. Porque a mulher dispõe sobre a inclusão dos dados estatísticos sobre a violência cibernética contra a mulher no dossiê. Eu não sei por que cargo as dáguas, dossiê mulher elaborado pelo ISP. Então, eu estou introduzindo que quem faz esse dossiê é o ISP. Então, eu estou modificando a emenda e o artigo primeiro elaborado pelo Instituto de Segurança Pública o nosso popular ISP. Em discussão, deputado Cusolino. Existe a lei 4785 de 2006 que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra a mulher. É uma lei de autoria da deputada Eloneida Estudio, Mas essa é especificamente a cibernética. A época da deputada Eloneida Estudio, a nossa cibernética ainda caminhava a passos de cagado. Eu não sei nem se a gente já trocava mensagens por e-mail. Então, o dossiê mulher que o ISP produz, ele não é um dossiê previsto pela lei 4785. Quanto à cibernética, não. É porque o que a lei, o projeto de lei da comissão prevê é que esses dados sejam incluídos no dossiê mulher. Sim. E pelo que eu estou entendendo, o dossiê mulher ele é um dossiê produzido a partir da lei 4785. Sim, querido. Queria modificar a lei. Olha só, eu respeito o seu ponto de vista. A gente discutiu isso dentro do âmbito da CPI. Presidia a CPI a deputada dublê de delegada Marta Rocha, minha dileta amiga. E ela verificou que o crime cibernético é um crime bastante usual e novo e que teria que ser essa questão explicitada através de uma legislação nova. Até mesmo ter um dossiê mulher também do ISP voltado pelo crime cibernético que é o que ganha mais corpo no mundo atual. Então, eu e nessa naquela oportunidade a gente se discutiu se o ISP tinha sido criado por lei ou não e etc. etc. E se a comissão achou melhor esse caminho. eu gostaria, eu gostaria, senhor presidente, considerando a questão de honra deputado Vídeo Escozolino, se vossa excelência me permitisse tirar de pauta por uma sessão para mim conversar com a presidente da comissão para a gente ter um entendimento que não gere maiores polêmicas apesar da CCJ ser soberana para decidir. Não, mas é, presidente, eu até tendo a acompanhar o deputado Cozolino, porque o relatório é feito com base numa lei antiga, altera. Mas, em se tratando de CPI, como um colegiado de deputados, é delicado fazer... Porque é uma questão delicada, é uma questão que merece muito cuidado, violência contra mulher. Nós temos essa lei, que é a Lei 4785 de 2006, que dispõe sobre a elaboração de estatística sobre a violência contra a mulher. Eu entendo que a delegada deputada Marta Rocha tem essa pauta, é uma autoridade aqui dentro da casa sobre esse assunto, então ela vai poder também esclarecer melhor. Os membros da CPI fizeram um trabalho e, realmente, eu fico em dúvida, Sr. Presidente. Por que eu estou sugerindo? Porque a deputada, a sua delegada, ela presidiu a CPI do crime cibernético contra a mulher, que todas as participantes eram mulheres. Era a deputada Tia Ju, vice-presidente, não, vice-presidente, a relatora deputada Índia Armelal, ainda contava com a deputada Dani Monteiro e o único homem escapado ao lado fui eu. Estava na cota. Talvez, talvez, porque sou idoso, que a gente diz que o senhor faça outras ilações. Senão ele vai começar a dizer que é por causa do meu lado feminino, ele vai fazer outras ilações. E outra sugestão, eu conheço essa figura. É um homem feminino. Então, estou só pedindo para conversar com a deputada porque ela presidiu a CPI. Outra sugestão também pode ser até revogar a 4785. Mas deixa a gente conversar de forma alguma. revogar a lei de Iloneida e tudo, aí eu vou defender o deputado Iloneida. Talvez caminhar para uma alteração. A deputada Graça também. É um bom caminho. Talvez alterar porque é respeito o mandato da deputada Iloneida. Você pode prestigiar a CPI e a deputada Iloneida também. Mas a deputada pode falar muito bem em consultar a nossa companheira Marta, porque ele tem juízo. Então, retirada de pauta o pedido do relator. 25 da pauta retirada a pedido do autor. Vamos, do relator, desculpa, vamos ao 26 da pauta para o projeto de lei 386 de 24. Vossa Excelência está com fome? Não estou não, não estou não. Estou com muita fome. 1h20 já, né? Vamos votar esse último. uma pergunta existe. Depois a gente faz uma pergunta. Não pode acabar 15 para as duas. Sem duas conotações. Só que a gente tem tempo de me inscrever no expediente inicial. Então, vamos votar esse aqui. Depois vota os blocos e a gente encerra. 26 da pauta. Projeto de lei 386 de 24 de autoria do deputado Anderson Moraes que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Estado do Rio de Janeiro em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade, bem como nos espaços públicos em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. o parecer é do deputado Guilherme Della Rolio. Sr. Presidente, pela constitucionalidade com emendas. Ele está retornando de vista do deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Eu estou dando parecer, deputado Guilherme Della Rolio, com voto divergente pela prejudicabilidade. Prejudicado pela lei 8929 de 2020. Lembrando que nessa casa o projetor tramitou o projeto de lei 2447 de 2020 do deputado Dallari com a mesma emenda. Naquela oportunidade, ele foi anexado ao PL 2235 de 2020, que se transformou na lei 8929 de 2020. Eu queria só ler o projeto anexado ao que foi aprovado do deputado Dallari. reconhece a prática da atividade física e o exercício físico como essenciais para a população do Estado do Rio de Janeiro em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempo de crise ocasionadas por molestias, contagiosas ou catástrofes naturais. Absolutamente idêntico. Sem mudar uma vírgula. Então, a lei trata da matéria prejudicada pela 8929 de 2020. É o voto divergente, a menos que o deputado Guilherme Dallari acabe para a minha divergência. Se me der a oportunidade, eu vou mudar meu parecer pela prejudicabilidade. Então, acabou a divergência. Não haveria o que queira discutir, encerrada a divergência. Em votação, o parecer retificado pelo relator pela prejudicabilidade. senhores que aprovam a permaneção como estão, o projeto foi prejudicado. Passo. Deputado Mink, agora já seriam os blocos da deputada Érica. Vamos deixar para a próxima. Por que que vai desmaiar? É. Mas vou pedir... O deputado Amorim almoçou, ele chegou mais tarde que ele almoçou antes. Mas a técnica do pão de queijo funciona. Se deixar ele ficar até as três da tarde. Eu comi vários pão de queijo. É o melhor investimento. Eu vou ver até a deputada Delarol e os pão de queijo dele que ele me cedeu graciosamente. Vou pedir licença ao plenário, autorização ao plenário para votar em blocos, como a gente sempre faz. Senhores que aprovam a votação em blocos das prejudicabilidades, inconstitucionalidades, anexações, perguntam como estão aprovados. Os blocos de prejudicabilidade, de inconstitucionalidade, são os projetos número 39 ao 46 da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Élica Taquimoro. Peço para retirar o projeto do número 58, projeto da pauta, por favor. Perfeito. 26, 65, de 2023. Perfeito. Obrigada. Então, vamos votar as inconstitucionalidades, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Votando as anexações, que vai do 47 ao 53, excetuado o 51, que é um pedido de vista. Então, anexações, do 47 ao 53, com exceção do 51, com vistas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E, finalmente, o bloco de prejudicabilidade, que, nesse caso, vai do 54 ao 56, porque o 57 e o 58 foram retirados de pauta. Então, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam. Presidente, o voto do projeto de lei número 1961, qual é o da pauta? O 55. Certo. O meu voto é pela constitucionalidade. A vossa excelência é aparecerista? Não. Eu voto divergente. A vossa excelência é relator, presidente. Tá. Vamos votar a parte. Votar a parte. Então, vamos concluir a prejudicabilidade. A prejudicabilidade, passa a ser somente o bloco do 54 e do 56. O 57 está retirado de pauta, o 58 retirado de pauta, e o 55 nós vamos anunciar para votar a parte. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. passo, então, anuncio o último projeto de hoje, que é o 55 da pauta. projeto de lei, projeto de lei, 1961 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a coleta de dados sobre suicídio, tentativa de suicídio e homicídio, seguido de suicídio, dos agentes de segurança pública, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela prejudicabilidade em razão da lei 8.591 de 2019, cuja autora é a própria deputada Renata Souza. Esse é o parecer, em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Taquimundo. Presidente, para justificar rapidamente meu voto pela constitucionalidade, a referida lei, ela prevê pontualmente a coleta de dados no seu artigo 5º, como uma dimensão do programa. No entanto, o PL da deputada Renata é mais abrangente, pois ele estabelece todo o processo de compilação e uso de dados coletados sobre o tema. Então, a lei que iria prejudicar o projeto possui uma menção específica aos dados de morte por suicídio, homicídio, seguidos de suicídio, tentativa de suicídio, que é apenas uma das dimensões possíveis do programa de prevenção de violências autoprovocadas dos agentes de segurança. E, do outro lado, o projeto em análise, ele está criando todo um sistema de registro de dados sobre o tema, o que é essencial para a elaboração de políticas públicas sobre esse problema. E, além disso, essa lei em vigor é apenas, apenas com aspas, muitas aspas, um programa que o Poder Executivo pode ou não implementar. Enquanto esse PL, que está sendo aqui analisado, é uma política pública determinativa, sobre o qual a gente pode legislar, já que não é necessário realizar novas despesas para a implementação, e que visa dar efetividade às leis federais sobre o tema, de modo que, no meu entendimento, é melhor que o projeto vire lei e permita a coleta dos dados que pretende, independentemente da lei em vigor. Deputada Élica, se me permite, uma parte, V. Exª assiste a razão, V. Exª quando fala que a lei original, ambas as proposições, é a autoria da deputada Renata. Então, uma já virou lei, e esse é o projeto de lei. Porém, eu discordo quando a V. Exª afirma que o projeto de lei, agora que a gente está votando, ele não cria tão somente o cadastro, o sistema de registro. Ele também fala de promoção de campanha educativa, número de outros dados que, à luz do regimento, eles são incompatíveis com a proposição original, e isso se agrava, ainda mais quando já há um programa tratando exatamente da mesmíssima matéria. Eu continuo insistindo na tese que, se não for a prejudicabilidade em si, e por que eu sustento a prejudicabilidade? Porque, como eu disse anteriormente, o inciso 4º do artigo 5º da lei vigente, ela fala sobre coleta, validação, notificação, sistematização de dados de morte por suicídio, homicídios, seguidos de suicídio, tentativas de suicídio, exatamente o mesmo caput. Mas, até partiria aqui para uma alteração da lei, criando aí sim... A minha proposta, a deputada pede vista por uma sessão, deputada Érica, e... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Modifica a lei da própria Renata, acrescentando tudo isso que eu vou fazer o seguinte, então, o relator sou eu, deputada Érica, eu sou o relator, vou passar a relatoria para a vossa excelência, a gente traz a pauta com as alterações que a vossa excelência achar pertinente, até em homenagem em respeito à própria lei que já está vigindo, a lei 8.591. Obrigada. Então, o projeto está com retirado de pauta para a nova relatora, a deputada Érica, fica aqui o compromisso de a gente trazer a pauta tão logo o gabinete de vossa excelência posicione que está apto a vir a pauta. Bem, não havendo mais assuntos, quer dizer, havendo muitos assuntos ainda, mas superado em muito horário e a fome do deputado Mink, está encerrada a sessão, cumprimentando aqui cordialmente a deputada Graça mais uma vez pela presença. Alguém quer fazer uso da palavra? Então, está encerrada a sessão, agradecendo a todos que nos assistem, TV Aleste, todos os servidores, fiquem com Deus, até a próxima quarta. Música 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 Música